Estamos em Heikendorf, na costa alemã do Mar Báltico. Ainda é muito cedo para os banhistas e as cadeiras de praia estão vazias. Exceto uma. Este modelo para pernoite da chamada Strandkopp, a famosa cesta de praia dos alemães. Uma estrutura com teto dobrável para proteção contra o vento e a chuva. Esse casal decidiu reservar uma noite à beira-mar. Simplesmente indescritível, não tenho palavras. É ótimo, você ouve o barulho do mar a noite toda. Maravilhoso. O extraordinário é que você realmente está em um espaço bem pequeno e pode ouvir o barulho do mar a noite toda. Ou um navio passando. O casal chegou na tarde anterior para pernoitar na cadeira de praia especial. Certamente será uma noite engraçada. Com certeza aconchegante. A Strandkopp, para pernoite, tem 1,30m de largura. E os hóspedes têm que trazer a própria roupa de cama. Você desacelera totalmente quando se deita aqui, observa e ouve o mar. Estamos acostumados a ter que disputar um lugar para sentar, então é bom termos a praia toda para nós. Mais de 50 cadeiras de praia para dormir estão disponíveis para reserva em praias alemãs. A estadia custa a partir de 49 euros por casal. Ela foi projetada a partir da tradicional Strandkopp, que existe há quase 140 anos. A invenção é atribuída ao fabricante de cestas da corte imperial, Wilhelm Barthelmann. Em 1882, a pedido de uma cliente, ele construiu a primeira cadeira de vime para ser usada na praia. Uma certa Elfried von Malzahn foi a oficina do meu tatar-avô. Ele era um mestre na fabricação de cestos de todos os tipos. E ela pediu uma alternativa para que pudesse se sentar à beira-mar, protegida do sol e do vento. Até hoje, as cestas de praia são feitas à mão. Há cerca de 100 mil delas espalhadas pelas costas do Mar do Norte e Báltico, e são algo bem típico alemão. Nas praias de outros países, parece que as grandes cestas para sentar não encontraram muito espaço. E olha que a chanceler federal alemã Angela Merkel até levou chefes de estado para testá-las em um resort no Mar Báltico durante a cúpula do G8, em 2007. Mas a cadeira de praia para dormir parece ter conquistado os turistas, e a demanda é cada vez maior. Gostamos de ficar na praia, mas normalmente não é permitido passar a noite aqui. E agora, com a cadeira especial para pernoite, temos permissão oficial para dormir na praia. Uma experiência no mínimo interessante para desfrutar do pôr do sol à beira-mar na Alemanha. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma